Sábado, tem especial com Nelly Furtado, aqui na Mix TV. Mix especial Nelly Furtado. Uma hora com notícias, curiosidades, entrevistas e clipes exclusivos da Nelly Furtado. Mix especial Nelly Furtado. É nesse sábado, às 9 da noite, com reapresentação domingo, também às 9 da noite. Um especial da Nelly Furtado, é só na Mix TV. Um especial da Nelly Furtado, é só na Mix TV.